Estivemos em visita à freguesia do mar, quando realizamos recentemente ou temos em execução projetos estruturantes que servem todo o Conselho, mas sem esquecer também os investimentos de proximidade tão importantes para aqueles que aqui vivem e que fazemos sempre em articulação com a Junta de Freguesia. Aproveitamos esta vinda ao terreno para acompanhar a evolução dos investimentos que temos vindo a realizar na zona envolvente da Estação de Rio de Galinhas. Estamos a concluir um investimento de mais de 800 mil euros e que inclui a construção de um estacionamento, um edifício de ligação entre a Estação e o Parque, a requalificação também da Praça da Estação. No total, estamos a falar de 150 lugares de estacionamento criados nesta área envolvente e que foi fundamental para dar resposta ao aumento dos utilizadores do transporte ferroviário. Estamos agora na fase final desta obra com a construção do edifício de ligação do Parque à Estação e vamos ainda proceder também à instalação do sistema de iluminação pública do Parque. Nesta visita à Freguesia do Marco, verificamos também a evolução da empreitada de reformulação da Etar da Ponte das Tábuas, uma obra fundamental que vai substituir uma Etar obsoleta e com rendimentos de tratamento insuficientes para a população e para a indústria equivalente a cerca de 10 mil habitantes, que serve por um Etar de última geração, que vai também permitir eliminar um passivo ambiental e que vai ainda possibilitar a descarga das nossas cisternas. É uma obra fundamental e um investimento superior a 2.6 milhões de euros da Câmara Municipal, com fundos comunitários em cerca de 1 milhão de euros. Em relação a investimentos nas redes de água e saneamento, recordo ainda duas obras recentes e igualmente fundamentais. A adutora da Ponte de Canaveses e a construção de dois reservatórios de água no sistema Maria Gil. Estas duas infraestruturas garantem hoje cerca de 80% de rede de abastecimento de água no Conselho, desde o Marco até ao Torrão e por isso hoje temos uma rede com melhores condições e que em breve também será reforçada com a ampliação da Estação de Tratamento de Água de Semialho em Sobertâmica. Neste périplo pela Freguesia do Marco, acompanhamos também a empreitada do Parque Urbano da cidade, aqui, o novo pulmão da cidade, uma área de quase 15 mil metros quadrados. O projeto prevê a criação de um parque com diversas espécies de árvores, circuitos pedestres, equipamentos infantis, parques de jogos, uma praça central e um anfiteatro. É mais uma aposta num parque verde, depois das requalificações do Parque de Merendas de Montedeiras, do Jardim Municipal, que também foi requalificado e dos sucessivos melhoramentos que temos efetuados, quer no Parque de Lazer da Alpendorada e na Sobertâmica e também aqui no Parque de Lazer da cidade. Recordem ainda na Freguesia do Marco todo o investimento que fizemos ao Obrigo do Paru, o Plano de Ação de Reabilitação Urbana e que passou pelas requalificações da Avenida Carlos Mota Pinto, da Avenida Adelino Mar da Costa, da zona envolvente aos passos do Conselho, do Jardim Municipal ou ainda o Museu Carmen Miranda e o Emergente. Investimentos que nos permitiram modernizar o centro da cidade em termos urbanísticos e culturais e que conseguimos alavancar em fundos comunitários, através do Fundo de Europa de Desenvolvimento Regional, que nos financiou 85% dos cerca de 5 milhões de euros investidos nestas obras. Não posso também deixar de destacar a ampliação do Cemitério Municipal. Foi recentemente concluída e acrescentou 103 campas, 4 jazigos e um parque de estacionamento com 27 lugares para viaturas. Outras duas intervenções fundamentais e que servem várias freguesias do Conselho, mas aqui localizadas, na Freguesia do Marco, são a requalificação e a ampliação do Centro de Saúde do Marco, que está agora em execução, na fase terminal e a remodelação também do edifício adjacente ao Estado Municipal, que será a futura Casa da Arte Tâmega, a nossa Academia Artística e que está muito brevemente a iniciar. Legenda Adriana Zanotto